Música 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 Me o marquinha na vez, não sei como está a gente ainda aqui em prata, temos agora o primeiro contato com a pista, temos a testar suspensões Vamos agora meter outras suspensões e vamos ver o comportamento da moto e vamos ver as melhoras até ao final do dia. Vamos agora! Estamos aqui no centro de estados de Bianchi Prata. Hoje viemos testar algumas afinações e material na moto nova. Aqui o percurso está impecável e vamos ver as evoluções até ao final do dia. Estamos aqui no centro de estados. Nesta primeira parte testamos alguns pormenores na suspensão. A suspensão evoluiu bastante, consigo me sentir bastante mais confiante no percurso. E agora para a segunda parte do dia. Vamos testar alguns pormenores na tração da moto. E agora para a segunda parte do dia. Já me senti muito mais à vontade, consegui andar muito mais à vontade na pista, mais rápido. As expansões, estas são mais protocolas, são um bocado mais tensas, gostei mais das outras. Procuremos continuar a testar para ver qual resultado será melhor. E agora para a segunda parte do dia. E agora para a segunda parte do dia. Nesta terceira parte do treino testámos uma alteração no CDI da moto. Então uma curva de potência me pareceu mais suave. Preferi um bocado a primeira. Também descobrimos outro segredo. Que não vai ser revelado porque na próxima corrida vai fazer muito efeito. E agora para a segunda parte do dia. E agora para a segunda parte do dia. E agora para a segunda parte do dia. Eu antes estava a andar com um pneu de medida 120, agora experimentei uma medida de 140. O que notei é que nas curvas com menos apoio consigo deitar mais a moto e nas treleiras consigo colocar mais tração na moto. Por isso acho que no CDI será muito melhor. Nesta quarta etapa do treino já me estou a sentir muito melhor em pista. Já estou conseguindo andar mais rápido. Já estou conseguindo andar mais rápido. Melhorei o meu tempo. Experimentei um pneu 140, mas um bocadinho mais largo. Gostei muito mais. É curvar nas curvas sem apoio a moto que comporta-se muito melhor. E está excelente. E agora só falta um e vamos dar mais gás. Nesta última parte dos testes, experimentei uma curva de potência diferente que se adequou melhor ao meu estilo de pilotagem. E fiquei mais contente, consegui baixar os tempos na pista. E pronto, por hoje está tudo. Foi muito bom. E até outro dia. De volta ao fim na Bianchi Prata. Depois de um dia muito positivo de testes. Foi difícil, mas treinei bem. Foi um treino de espetáculo. As suspensões ficaram top. Acho que na próxima corrida vou estar mais forte. Que é esse o nosso objetivo. E vamos continuar a melhorar. A melhorar cada vez mais. Para que no final do ano não saia o título tão desejado. Este dia de testes foi realmente muito importante. Testamos alguns pormenores que vão fazer a diferença nas próximas provas. O mais importante foi que testámos alguns settings em frente na suspensão. que permitiram baixar significativamente os tempos. E estou muito contento. Venham mais alguns testes para que estejamos prontos para a próxima prova em todos os velhos. B.P. Ultimate patrocina o desporto motorizado. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti